Como é efetuada a triagem clínica? É avaliado o seu estado de saúde para que haja a certeza de que não será alisado pelo facto de dar sangue. Nem será prejudicado o doente que o receber. É importante que fale abertamente com o médico sobre a sua história clínica e os seus hábitos de vida. Toda a informação fornecida por si é confidencial. Neste processo, Ser-lhe-á entrega um documento denominado Termo de Consentimento Esclarecido para a Dádiva de Sangue. Este impresso será preenchido por si, antes da inscrição e depois avaliado pelo médico durante a triagem clínica. Após o questionário, é avaliada a tensão arterial e frequência cardíaca. É realizado o teste para a determinação do valor da hemoglobina para verificar se não possui anemia, de modo a garantir a sua segurança. Acima de tudo, é importante salvaguardar a saúde do dador e do doente.